É isso aí galera do Companhia Art Show, o Pet Shop Pantanal junto com o Tiagão, nós vamos fazer uma festa julina aqui no Pet Shop Pantanal, dia 14 no próximo sábado. Venha você, sua família, suas crianças todinhas, a gente vai fazer uma mega festa, vai ter um arraiá aqui muito bom, a gente vai ter muitos filhotes, vai dar pipoca, vai ter pescaria, muita novidade pra você. O Pânico vai vir aqui animar a nossa loja aqui, vem a nos prestigiar, vai ter fogos, bexiga, vai ter mundo de novidade pra você, DJs, é só você comparecer, você e sua família vale a pena. Pet Shop Pantanal em ritmo de arraiá, vamos lá Tiagão faz promoção, a gente tem ração prêmio, super prêmio, se você tá em dúvida do seu animal comendo muito, defecando bastante, a gente tem a solução para você tratar do seu animal da melhor maneira. E lembrando que a gente tem o melhor preço em Maringá, em caminhas, de plástico, de mantas, caminha, roupinha, um enxoval inteirinho que você precisa pro seu filhote, a gente tem também. Se você tiver uma receita veterinária aí, a gente cobre o preço da cidade, a gente tem as melhores qualidades de medicamento e parcerias veterinárias também. Seu cachorrinho ficou doente? Liga no Pet Shop Pantanal, que a gente vai fazer a melhor orientação para você tratar do seu animal. Agora vocês vão ver lindos filhotes ao vivo, qualquer cachorro de qualquer raça que você quiser, o Pet Shop Pantanal consegue pra você, os melhores filhotes, com a melhor procedência e animais, tudo com saúde 100%, viu Tiagão? É isso aí Tiagão, Corinthians mesmo, vocês foi potência, vocês ganhou, mas o meu dia é peixe, vai chegar de novo, conta com nós aí, falou! Tchau! Tchau!